O Google é processado pelo governo dos Estados Unidos por domínio do mercado de publicidade online. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, inglês, United States Department of Justice, também chamado DOJ, está processando o Google por questão de monopolização. O processo foi detalhado em um relatório da Bomberg que diz que oito estados estão se juntando ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos em um processo contra Alphabets Google pedido desbembarreto do negócio de tecnologia de anúncios do Google devido à alegação de monopolização ilegal. O dano é claro. Os criadores de sites ganham menos e os anunciantes pagam mais do que em um mercado onde pressão competitiva e restrita poderia disciplinar os preços e levaria ferramentas de tecnologia de anúncios mais inovadoras que resultariam em transações de maior qualidade e custos mais baixos para o mercado participantes, diz a queixa do DOJ. Em parte, esta conduta fere a todos nós. O Google respondeu ao processo em um comunicado a Bomberg dizendo que o DOJ está replicando um argumento falho que retardaria a inovação, aumentando as taxas de publicidade e dificultaria o crescimento de milhares de pequenas empresas e editoras. De acordo com o relatório, o Alphabets é a líder do mercado global de anúncios e espera-se que gere 73,8 bilhões de dólares em receita de anúncios digitais nos Estados Unidos este ano. Desse total, 58,5 bilhões de dólares virão apenas do negócio de publicidade em busca do Google. Este é o segundo processo antitruste do DOJ contra o Google. A lei antitruste dos Estados Unidos é o conjunto de leis responsáveis por regular a unidade e a organização de negócio a fim de promover a concorrência e evitar o monopólio injustificados. Em outubro de 2020, o DOJ e vários procuradores gerais do Estado processaram o Google por seu domínio de pesquisa na web. Esse processo ainda está pendente no Tribunal Federal e uma resolução para esse novo processo provavelmente levará anos, traduzida por Clara Canella. Inscreva-se no canal do IGN Brasil no YouTube e visite nossas páginas no Facebook, Twitter, Instagram e Twitch. Siga Clara Canella no Instagram ou no Twitter, arroba Gil Canella.